Mamãe Mamãe fica sossegada que essa danada eu vou dominar Mamãe você tem direito de se preocupar Teu trabalho e o meu dinheiro não é fácil ganhar Então vamos fazer um trato e ver no que vai dar Deixa eu ir na casa dela porque o cheiro dela vem pra me acabar Essa é a mulher perfeita, outra que nem ela não vou encontrar Mamãe não fica preocupada, eu quero é namorar Não posso mais ficar sem ela, se não vou pirar O que ela dá pra mim ninguém pode me dar Só difícil ficar sem ela, fico meio pronto começar a chorar Mamãe fica sossegada que essa danada eu vou dominar Mamãe fica sossegada que essa danada eu vou dominar Mamãe fica sossegada que essa danada eu vou dominar Mamãe fica sossegada que essa danada eu vou dominar